Vamos então às ocorrências da polícia nas últimas 24 horas aqui em Matão. Ontem a polícia militar foi acionada para comparecer a uma residência no bairro Nova Matão. No local, uma briga de casal. O homem estava bastante alterado, quebrando tudo dentro de casa, ameaçando a companheira, inclusive utilizando uma faca de açougue. Vocês podem acompanhar nas imagens aí. A polícia chegou, ele estava na sala, já mais tranquilo. Ele foi detido e levado à delegacia de polícia. No local, ele recebeu voz de prisão por ameaça. Não pagou a fiança de R$ 1.500 e foi conduzido à cadeia pública da cidade de Santa Ernestina. No início da tarde desta quarta-feira, tráfico de entorpecente e uma prisão. O mandato de busca e apreensão foi cumprido pela polícia civil. Policiais civis do primeiro distrito, no bairro Alto, com acompanhamento da Guarda Civil Municipal. Na residência, a polícia encontrou quase um quilo de maconha, anotações possivelmente de venda de drogas e alguma quantidade em dinheiro. Um homem de 26 anos foi trazido ao primeiro distrito, ouvido e foi recolhido à cadeia pública. Ele vai responder por tráfico de entorpecente. Neste mandato de prisão, cumprido pela polícia civil, primeiro distrito, aqui em Matão. Foram essas as principais ocorrências das últimas horas na polícia.